Bom, vou fazer um videozinho hoje aí sobre isoladores, tá vendo? Isso aqui é um isolador, ele tá... você pega o isolador, tanto esse aqui, tá vendo? Ele tá meio escuro, isso aqui, como teve oxidação, oxidação, óxido de ferro passa pro baquelite, celeron, e ele é poroso, o que acontece? A umidade sai, pode evaporar e não dá resistência, mas o oxidação, o óxido de... o resíduo de oxidação ficou na peça, e olha aqui, ó, vamos ver aqui, colocando a resistência, vamos lá, e... olha isso, 31 mega, tá? Não pode dar nada, se der isso aqui, é o que eu falei nos outros vídeos, ele vai dar uma resistência, seu guincho vai ficar fraco e pode dar um consumo excessivo, então o consumo já é alto, pra partida desses guincho, geralmente 200 ampere, 100 e pouco, 200, 400 o inicial, 200 se for um fraco, então dando 31 mega, ele vai dar um consumo bem elevado, vai esquentar, vai dar uma resistência muito grande, vai esquentar, seu guincho vai ficar fraco e vai consumir muito a bateria, então, tá vendo? Esse aqui já não serve mais pra nada, então, tá vendo esse aqui, ó, não sei se vai dar também, não, ó, aqui que tá preto deu o que você tá também, tá vendo? 18 mega, 16, 19, tá vendo? Não pode dar resistência nenhuma, ele tem que tá livre, algumas aqui, tá vendo? Não vão dar, ó, esse aqui, ó, bem perto do outro, não dá nada, esse aqui, ó, tô colocando longe, tá vendo? Uns 5 milímetros e tá dando, ó, 9 mega, é muita coisa, então tá aí, ó, dica de isoladores, toma cuidado quando for motor de arranque, motor de guincho, se atentar isso aqui, ó, que não pode dar resistência nenhuma.